Contando Histórias com Henrique Dias Olá, muito boa noite Guarujá, estamos ao vivo aqui pela página Guarujá na Veia e com o episódio número 6 do Contando Histórias, o podcast que está conquistando o coração das pessoas aqui na nossa cidade. Tenho aqui a honra e o prazer de receber Rosana Marques. Tudo bem, Rosana? Tudo bom, Henrique? Como vai? Muito bem, obrigado. Gente, eu e a Rosana, nós estamos conversando há cerca de uma hora desde a nossa vinda aqui para os estúdios. Já fizemos praticamente o programa, né, Rosana? E está muito gostoso, mas nós vamos passar agora para vocês tudo o que nós conversamos e mais um pouquinho. Rosana, família Marques, quase 100 anos já, né? Mais de 90 anos no Guarujá. Vamos falar um pouquinho dos seus avós por parte de pai, primeiro. Quem foi José Marques e Dona Dina? É, José Marques, meu avô. Dina, né? Dona Dina. Minha avó, meu avô veio de Portugal e conheceu minha avó aqui em Guarujá e aí deu a continuidade à família, né? Você me disse que o seu avô chegou de Portugal aqui em 1923, com 16 anos. Exatamente, com 16 anos, ele veio atrás de um tio, tio Américo, que vivia em Santos. E ele foi, entrou em contato com esse tio e depois esse tio retornou para Portugal e meu pai veio para o Guarujá, onde conseguiu ser comerciante. Pelos documentos que você tem, a ligação do seu avô com o comércio já data de 1931, né? Sim, isso, em 1931. Ele já tinha aí 24 anos e já era pai, né? Dos dois filhos, do seu Dionísio e do seu Afonso, que é o seu pai. Isso, exatamente, que é o meu pai. Agora, eu acho que nós temos, você mandou uma sequência de fotos bem interessantes da mala que o seu avô usou na viagem de Portugal para o Brasil e você ainda pertence a você, essa mala, né? Sim, você veja quanto tempo essa mala foi guardada, né? Meu avô... 100 anos, né? 100 anos. Deixa eu ver se a técnica tem, Jailson, né? A mala é totalmente de couro, né? Pode ir falando, aqui está passando no monitor. É, é de couro, aí a parte de trás, aí o local onde ele veio, o distrito de Tondela, de Portugal, né? Meu avô é natural de Tondela, Viseu, região de Viseu. E foi, fomos guardando, guardando e hoje... E ela está ali, né? Está relíquia aí, né? Está relíquia na família. Com a etiqueta e tudo aí. E como a gente sempre promete, Rosana, que as pessoas tragam, né? Uma relíquia de família. Como era um pouco complicado pelo tamanho, aí a gente fez questão que você fizesse esse registro fotográfico, né? Para que as pessoas vejam o carinho que a gente tem com os nossos antepassados, né? Sim, isso... E com os documentos, né? Nossa quantidade de documentos, principalmente do meu avô. Meu avô, por parte de pai, tem bastante coisa. O seu José Marques, então, chegou no Brasil com 16 anos. Aí você me falou que o seu Américo, o seu tio Américo, voltou para Portugal. Sim. Tá. E aí o seu avô casou com a dona Dina. Fala um pouquinho da dona Dina. Minha avó, ela foi adotada por uma família de São Paulo, família mormano. E uma boa família, ótima família. E se conheceram no armazém, com as compras, né? A sua avó é de origem italiana. Italiana. Tá. E aí acabaram se conhecendo, casando. E foi onde... E tiveram dois filhos, né? É, o meu tio Dionísio e o meu pai, o Afonso, os dois infelizmente já falecidos. E a dona Dina, você falou que depois que ela ficou viúva, ela tinha uma grande amiga, que também é uma pessoa bem conhecida da nossa cidade e de muitas famílias, né? Quem era uma das melhores amigas da sua avó nesse período que ela enviou o vô? A avó Joana. Era todo domingo, né? Ela ia para a casa da avó Joana e passavam o dia inteiro lá as duas. Ela cozinhava, fazia almoço e era, assim, a distração dela, né? Então, pessoal, para quem não sabe, a dona Joana era a dona Joana Busagazi, que era esposa de seu Miguel, né? Também imigrantes, chegaram do Líbano, né? No começo do século XX, de uma família muito conhecida aqui da nossa cidade. E aí tem um detalhe, né, Rosana? A sua avó tinha o comércio em frente ao comércio da dona Catarina. Sim, exatamente. Então, que era a dona Catarina, filha da dona Joana. Então, por essa proximidade, seus avós moraram ali na Rua Mário Ribeiro, onde hoje é a Drogaria São Paulo. Esse comércio pertenceu à sua família, né? Sim, que era o armazém do povo. Então, o armazém na frente e atrás. Nós temos imagens, inclusive, do armazém. Quando aparecer, está atrás de mim, você... Meu avô é o do meio, o José Marques, e as duas pessoas ao lado, eu não sei. Então, era um armazém que tinha de tudo, principalmente vinho. Aí o seu avô... Um bom português. Surtido, né? Surtido. Que era vinho importado. Os embutidos, né? A parte de... A lataria da época, né? A lataria, tudo. Muito azeite, que o português adora azeite, né? Bastante, bastante. Vinha num barrilzinho, inclusive. E, em 1931, está passando outro documento da Associação do Comércio Varejista de Santos. Que comprova a ligação dele desde essa época. E aí você fala até do estabelecimento, né? Isso. O Armário Ribeiro, na época, era número 46. Veja só, quando já tem... Já teve três numerações, né? Depois foi 200 e pouco, e agora já é... É mais de 800. Mais de 800. Na esquina começa o primeiro prédio, 810. Deve ser ali a droga de São Paulo, 820, 830, por aí. Porque Guarujá praticamente era o centro. Não existia... Por exemplo, o Santa Rosa, ali, eu tenho foto do meu pai caçando um porco. É, ali era tudo alagado, né? Era um alagadiço. Então, é, aqueles porco do mato, né? Isso, isso. E bem... Hoje, quando a gente conta essas coisas, as pessoas... Bem, acabamos de mostrar um vídeo aí, né, Rosana? Que tem o trenzinho vindo do Itapema para o centro, que não tinha nenhuma casa. Não, era o Bananal. Bananal e outras culturas, mas basicamente Bananal. Rosana, nós temos também uma foto bem curiosa. Assim que o seu avô construiu a primeira casa, que ele chegou a morar no armazém, né? Você me contou? Sim, ele morou no armazém e depois construiu a casa da Rua Brasil, que hoje é o Let's It. Que fica ali na Rua do Contorno. Isso. Eu acho que nós temos uma foto muito boa, que é da Rua do Contorno, ainda sem ter o asfalto. Nem era rua, né? De passagem de veículos. Não, só tinha... Aí dá para ver toda a parte da rua, só mato, né? O muro bem baixinho e o detalhe, o rio que passa. Tanto que na primeira foto eu coloquei bem o detalhe da ponte, que para entrar na minha casa eu tinha que atravessar a ponte. Tinha que passar uma ponte, né? O riozinho era pequeno. Porque ali estava bem próximo do canal, né? Uns 20 a 30 metros do canal. Sim. É essa ponte que você se refere. E tinha também o canal da frente da casa de vocês, que era outro riozinho. Exatamente. Eram duas pontes, na realidade, que tinha que se passar. É que o pessoal não sabe, descia muita água desses morros, né? Que circundam a Pitangueiras. Nós temos várias bicas, né? E algumas até que tinham, assim, duas, três polegadas, né? Constantes. E aí a Vila Maia era praticamente toda lagada. E daí a existência da calha natural que se transformou ali hoje em Avenida Leomil, né? Sim. Mas ali era um córrego mesmo. O interessante é que a casa que eu moro hoje, que é ao lado dessa casa que nós acabamos de ver, eu tive que impermeabilizar a casa inteirinha, porque minava água. Sim. Quando chove muito, dependendo do veio de água que pega, entrava água pelas paredes, pelo chão. E a sua casa, você falou que já estão em 80 anos. É, a minha casa onde eu moro hoje já tem mais de 80 anos. Construída pelo seu José Marques. E pelo meu pai também. Todas as três casas, né? Isso, são todas vizinhas, né? Todas vizinhas. Isso. Pode falar. Que é uma onde é hoje o Letizitz, que foi a casa dos meus pais. A casa ao lado, que é a casa que eu moro hoje. E a casa do meu tio, que é hoje onde é o Tillas Bar. Tá. Agora vamos ter que dar um salto na história aí. Aí, por parte de pai, mais ou menos a gente já acertou, né? Para as pessoas conhecerem essa ligação da família Marques. E por parte de mãe, da dona Júlia Marques. Quem eram os seus avós? De onde eles vieram? Como é que é um pouco da história deles? Vamos lá. O avô da minha mãe veio da Itália. E veio trabalhar em lavoura de café, fazenda de café. E acabou comprando a fazenda que ele trabalhava. E aí conheceu a minha avó. A minha avó conheceu o meu avô, que veio imigrante da Alemanha. Da Alemanha, isso. Da Alemanha. Então, os dois casaram, se conheceram em Itatinga mesmo, que a fazenda era Itatinga. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, isso. E o nome da fazenda era Ibitinga. Ibitinga. Tá. Isso. E esse seu avô era farmacêutico. Isso. Aí ele se formou em farmácia. E depois ele faleceu. E minha avó, ela teve minha mãe e meu tio, que é mais velho. Meu tio ainda está vivo. Minha mãe faleceu. Vai fazer quatro anos. Então, a sua mãe era de origem italiana com alemão. Com alemão. Isso. A dona Júlia, pessoal, acho que basicamente todas as pessoas que têm mais de 40 anos, 45 anos, conheceu. Porque ela era uma pessoa muito popular. Trabalhava no fórum. Mas você vai contar agora. Como é que ela chegou a ter esse cargo no fórum do Guarujá durante tantos anos? Ela, depois que ela casou com o meu pai, ela trabalhava no Tribunal de Contas do Estado. Ela era contadora. Então, ela vinha todo dia subir e descia para São Paulo para trabalhar. E aí ela pediu o comissionamento e foi trabalhar no SPG, que era Serviços Públicos do Guarujá. Aí esses Serviços Públicos do Guarujá foram extintos, acabou. E ela foi comissionada no fórum. Então, ela trabalhou muitos anos. O primeiro fórum do Guarujá, que foi na Quintina do Bocaiuvo, ali, 66, 67, mais ou menos, o ano. Exatamente. Mas, desculpa... E depois que mudou para o agora... O novo. O novo. E aquela árvore, aquele chapéu de sol que tem em frente o fórum, foi minha mãe que plantou. Está lá até hoje. Então, saibam que aquela planta lá tem dona. Tem dona. E você, bióloga, que nós vamos falar no segundo bloco. Então, tem tudo a ver também. Mas você vai me contar uma coisa que as pessoas precisam saber da dificuldade pela qual passavam alguns dos nossos antepassados. A sua mãe ia para São Paulo e descia todos os dias. E as pessoas imaginam hoje, não é? Pega o carro, vai pela Piaça Aguera e vai para... Mas, naquele tempo, não era assim. Conta, Rosana, como é que era ir para São Paulo na década... Comecinho dos anos 60. Há 60 anos. Vamos lá. Ônibus até o ferribolte. Nós não tínhamos carro. O ferribolte atravessava a balsa. E era aquela balsa toda aberta. O ferribolte. O ferribolte mesmo. Não existia barquinha, pessoal. E nem a balsa como é hoje. Era uma balsa totalmente aberta. Não tinha proteção nenhuma. Então, era terrível, principalmente quando chovia, vento, frio. E tempéria total ali. Total. Exposição. E pegava o ônibus na ponta da praia. E, na volta, a mesma coisa. Aquele ônibus que saia com aquela fumaça preta. Vocês podem notar muito em filmes antigos, não é? Nossa, era terrível. E a dona Júlia aí subia todos os dias até que ela conseguiu esse lugar no SPG que você contou. E, posteriormente, ela foi para o fórum. E ela trabalhava diretamente com o juiz, né? Isso. Que também foi muito conhecido na época, o Galiera. O Galiera. Muito tempo. Que era um juiz só, né? Naquela época, no Guadalupe, se não me engano. Isso, um juiz. Hoje, acho que são seis, se eu não estou equivocado. E, Rosana, a sua mãe, então, tem aquela passagem que você me disse que, quando você nasceu, o seu pai trabalhava com caminhão. Sim. Aí você também ficou viajando para lá e para cá, né? É, fiquei alguns anos, acho que um ano e pouco, mais ou menos, dois anos, acho que no máximo, viajando na Buleia. Na Buleia do caminhão do seu Afonso. Isso, ele ia muito para o Paraná. Paraná. Isso. Inclusive, o nome Rosana é da cidade Rosana. Que fica no Pontal do Paranapanema. Paranapanema. Lá, para quem não sabe, dá um Google, é pertinho de Presidente Prudente. Isso. Não é isso? Isso. Então, Rosana, aí, na época que você nasceu, infelizmente, no mesmo ano, veio a falecer o seu José, né? Você não o conheceu, mas, como você me disse, ele te conheceu por alguns meses, né? E, então, ele mantinha ainda o armazém do povo. Sim, mantinha. E, posteriormente ao falecimento dele, a família continua tocando armazém, até que depois foi desmembrado, né? Então, conta para a gente essa parte, para as pessoas se situarem ali, bem onde é a Mário Ribeiro, ali, bem em frente à Drogazil, que agora virou Droga Raia também. Sim, como era um estabelecimento, foi dividido ao meio, né? E uma parte ficou com o meu tio e outra parte ficou com o meu pai, né? A do meu pai foi a Mar Azul, ele alugou a padaria, Mar Azul, e a outra parte ficou para o Monteiro, que tinha um empório, uma mercearia. Aí, depois da Mar Azul, foi as Marias. Foi aí depois que meu pai vendeu. Aí venderam o estabelecimento. Esses dois comércios hoje, e mais um pedacinho de onde está a Casas Bahia, então, nesse local estava instalado o armazém do povo, que funcionou aí em seus 20 e poucos anos, ou 30 anos aproximadamente, não é isso? Isso. Tá. Gente, faltam cinco minutos para nós terminarmos esse bloco. Rosana, eu preciso dar um aviso para as pessoas que estão nos assistindo. Quem compartilhar essa live vai estar concorrendo automaticamente a um festival de caldos e sopas do Restaurante Almar. Então, não perca essa oportunidade. Quem já foi sabe que a variedade é enorme, são cinco ou seis tipos, e você pode comer à vontade, não tem restrição, não tem só essa cumbuquinha, não. Pode tomar seu caldo à vontade, são vários tipos. E também tem a comida de boteco, para quem não gosta de caldos e sopas. Então, quem compartilhar, automaticamente, no final deste programa, será feito sorteio aqui. A Rosana vai escolher um número e nós vamos entregar para vocês, o Felizardo ou a Felizarda, um convite para o Festival de Caldos do Almare. Eu também tenho o que falar, Rosana, antes de continuar o nosso papo aqui, rapidamente. Nós, do CEDOM, estamos fazendo uma rifa do quadro novo do Casino. Oh, quadro novo. Do quadro do Casino Novo. Esse quadro a óleo de 50 por 70. Eu tenho aqui a rifa. Faltam dez números só, pessoal. R$ 30,00 para ajudar. Nós vamos fazer esse sorteio em breve, eu espero. Por quê? Nós temos dois quadros. Um ficará com quem comprar a rifa e foi sorteado, obviamente. E o outro quadro vai entrar para o acervo do CEDOM. Essa é a importância dessa rifa, tá bom? Faltam apenas dez números, cada número custa R$ 30,00. Então, quem puder, pode ajudar. E aqui também, vou falar um pouquinho rapidamente da livraria The Books, onde você pode encontrar livros usados e novos. E sempre tem promoção. É só digitar www.edebooks.net. Então, voltando ao assunto. Desculpa, Rosana. Mas vamos lá. E o caldinho agora no frio é bom, uma sopinha. É. Temos que aproveitar os últimos dias do inverno, né? Já estamos no último mês, né? Faltam só três semanas, aí já vamos ter a primavera. E o dia está realmente ótimo, a noite está ótima para quem quiser curtir um caldo lá no Almário. Voltando ao assunto, então, dos seus pais, você nasceu em São Paulo, capital, né? O seu pai era caminhoneiro. Aí ele veio e ele trabalhava com o seu avô ou ele tinha outras atividades? Ele e o seu Dionísio? Olha, ele ajudava no armazém. O meu tio foi para São Paulo. Porque o meu pai, ele não terminou os estudos. Ele fez até o primário na época, né? E estudaram no Colégio Santista. E meu tio continuou os estudos. Foi para São Paulo, se formou engenheiro mecânico, trabalhava na General Motors. E o meu pai ficou fazendo a parte de mais carpintaria. Mais carpinteiro, trabalhando em marcenaria, com transporte de madeiras e tudo. E pescava nas horas vagas, né? Adorava pescar, né? Igual o meu pai, eles eram companheiros de pesca, né? Sim. E muitos dos nossos, dessa geração, do seu pai e do meu, gostavam muito de pescar, né? E acho que as gerações de agora parecem que não estão muito focadas nesse... É um hobby, essa atividade. Hoje está mais até ligada à questão esportiva, né? Devolve o peixe para o mar e essas coisas. Mas, antigamente, o pessoal curtia mesmo, né? Ah, bastante. Seu pai também sabia fazer aquela garupa ensopada lá, que em casa sempre tinha. Sem dúvida. A garupa ensopada e a tainha assada, né? Tainha assada. Picaré. Passava a picarela enceada à noite. Então, olha, era muito, muito, assim, divertido, né? Eu adorava, porque meu pai tinha um jipe, então nós íamos com um jipe, aquele frio... Jipão, sem capota, né? É, eu não lembro do seu... Que até depois o negro da sorveteria teve um também, né? Um azul. Isso, isso, isso. Meu pai, ele adorava os jipes, ele gostava bastante. Então, e o seu pai e o seu Dionísio, então, os filhos do seu José Marques, o seu pai teve só você de filha? Sim, e o meu tio só a Mara também. Tudo, é... Filhos únicos. E o seu Dionísio também tinha uma atividade que... Ele era PX, né? Rádio Amador. Sim. Ele gostava muito disso, né? Nossa, adorava, ele falava com o mundo inteiro, ajudava bastante, bastante socorro, porque na época não tinha, né? Era a internet da época, né, Rosana? Exatamente. Rosana, e o seu pai, ele... O seu Dionísio, eu me lembro muito dele ali na Monte Carlo. Sim. Ficava, a gente até... Eles tinham o apelido de Senadinho, né? Seu pai ficava ali também, batendo papo com eles? Ou era mais o seu Dionísio? Seu pai também era do Senadinho. Também, também. Depois dali, meu pai ficava muito na Pérola do Atlântico, que é o famoso... Mosca. Mosca frita, né? Isso. E você sabe por que o nome? Olha, conta aí. Eu acho que eu sei, mas conta você. É que saiu, né, uma novidade, uma tecnologia de uma lâmpada roxa que atraía as moscas. E ficava com uma bandeja de metal em margem. Exatamente. Então, a mosca ia lá, fritava a mosca e caía. Exatamente. Então, aquilo era a maior novidade, porque era praticamente, acho que o único lugar que nós conhecíamos que tinha aquilo, né? Pagou o pato, né? Foi o primeiro a estar lá. Pronto. E pegou, né? Mas, assim, de uma maneira carinhosa. As pessoas que, às vezes, não sabem, acham que é de um outro lado, né? De uma coisa suja, né? Mas não. Não, não. Era por ser limpo mesmo. Exatamente, por ser limpo. E na Mara Azul tinha também. Tinha também, isso. Quando o Toninho Espanhol foi dono lá, eu ia muito lá, né? Porque eu era muito amigo do Toninho, meu pai era muito amigo do Toninho, nós íamos jogar palitinho lá. Eu ia com o meu tio, sempre aí pelas sete horas da noite, mais ou menos, e eu me lembro bem desses aparelhos que ficavam dois ou três lá na padaria da Mara Azul. É, porque aí virou moda, né? Então, pessoal, vocês entenderam agora por que é mosca? Mas ainda é mosca, né? Ainda é mosca. Principalmente nós ainda nos referimos a... Onde que é mosca? Ah, não, é o Pérola, né? Porque tem gente que não sabe da história. E é antigo também, né? Ele é, se eu não me engano, o seu Zé Careca me falou, ele é de 67, aquele restaurante. Já tem 55 anos. É, eu me lembro dele desde... Desde pequenininha, né? Desde pequena, assim, que eu tenho uma memória. Era onde ele tomava o nosso Guaraná, né? É, ali. Você lembra? Ou comer uma coxinha, tomar um Guaraná. É, porque era a única coisa que tinha, né? Tinha o jornaleiro Chico ali. Do lado, é, o jornaleiro. É. Que naquelas esquinas não tinha nada na nossa geração, porque a prefeitura tinha sido demolida, né? Tinha só o ponto de táxi. Era o terreno. Você lembra do ponto de táxi ali, que ainda está ali até hoje? E tinha a farmácia, que era um outro ponte, né? Que tinha o Mosca, tinha a Livraria Guarujá, tinha o Delícias Árabes, já tinha. Já. Na época, tinha o Fernando do Açougue, também já estava ali. E estava a loja do Zé Rico. E depois vinha a farmácia, e depois a loja da Dona Catarina, e acabou o centro. Acabou o centro. Não tinha mais nada. Acabava. Passava dali, era escuridão. E era uma casa ali, outra, os chalés. Porque a casa da minha família foi a primeira casa a ser construída na Rua Brasil. Porque naquela rua tinha uns chalés. É, que é a foto que você nos trouxe, né? E a prova está evidente ali, só mato. Só mato, né? E hoje ali já é um ponte da noite, né? Sim. É um lugar bem bacana de... É bem bacana. Agora eles estão reformando a parte de cima também, onde era a fábrica de... De prancha. De prancha. Que nós vamos falar daqui a dois minutinhos no segundo bloco. Gente, eu vou chamar agora um intervalo comercial de dois minutos. Fiquem aí ligados. Compartilhem, tá? Não percam a oportunidade de concorrerem ao caldo de sopa, tá bom? Vai ser sorteado no último bloco. A gente volta em dois minutinhos, já, já. Apoio Cultural Livraria Edebooks Guarujá. A História de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo, com capa dura, que contém 352 páginas, com 27 capítulos. E para comprar, basta entrar no www.edbooks.net. Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping Rua Mário Ribeiro 369, Centro. Rádio Litoral Paulista Contando Histórias com Henrique Dias Olá, pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui pela página Guarujá Naveio, com Contando Histórias. Hoje, transmitido diretamente dos estúdios da Rádio Litoral Paulista, temos na técnica o Jailson Leutz e a assistente de produção Jéssica Costa. Jéssica Costa. Agora, pessoal, esse segundo bloco nós sempre reservamos para que o nosso convidado, a nossa convidada, conte um pouco da sua história. Então, Rosana, agora você que vai contar para a gente como foi a sua infância aqui no Guarujá. Nós falamos no bloco anterior que você nasceu em São Paulo, aí veio para cá com dois anos, e você me contou que foi morar no edifício Bandeirantes. Obviamente, logo em seguida, você deve ter ido lá para a casa dos seus pais, que seu avô construiu juntamente com seu pai. E daí, Rosana, conta para a gente como é que foi a sua infância, a vida escolar, porque a vida escolar todo mundo teve. Conta para a gente. Eu comecei no Jardim da Infância, no Vicente de Carvalho, minha primeira professora. Adivinha quem foi? A Alice, né? Um beijão, professora Alice Mazzini. Um beijão. Nossa, ótimo. E sempre morei onde eu moro até hoje, ali na Barra Funda. E eu me lembro que, na época, a Barra Funda era considerada um bairro pobre. Não era porque não tinha muitos outros bairros aqui. E a Vila Maia era o bairro mais... Da elite. Da elite. É chique. Era bem isso. Era bem isso, né? Da Puglise para cá era uma coisa. Da Puglise para lá era outra coisa. Era bem assim. Mas sem problemas nenhum, né? Claro, claro. E eu me lembro que, a primeira vez que eu fui a pé para a escola, minha mãe foi me seguindo. Isso ela me contando, né? Ela foi me seguindo para ver se eu consegui aí, porque é pertinho, né? No grupo escolar Vicente Carvalho. Vicente Carvalho, exatamente, né? E ali eu comecei as amizades. Porque filha única, eu não tinha onde eu moro, não tinha amizades, não tinham crianças ali para eu brincar. Então, era mais na escola. E aí eu comecei a fazer as amizades, aquela infância maravilhosa, né? Porque você brincava na rua. E depois eu fiz o colegial no Raquel de Castro. O ginásio. Também no Raquel. No Raquel. O colegial no Raquel. Aí eu fui embora para o Rio Grande do Sul. Fui fazer a faculdade em Rio Grande. E antes de eu ir para Rio Grande, foi justamente quando construiu a fábrica Lighting Boat na casa dos meus pais. Ah, sim, sim. Isso foi, acho que, em 75, 74, por aí, não lembro muito bem quando... Tá, mas conclui para mim e para os nossos amigos, você estudou o quê? Você se formou em quê? Eu fiz ciências e matemática e biologia. Tá. Depois fiz o bacharelado em Biologia Marinha. E aí depois continuei fazendo várias especializações. Fiz a parte Ecologia, Pós-Ecologia Marinha, Pós-Ecologia Matemática. E me especializei em cultivo, né? Carcinologia, Psicultura, Malacologia. Só que, infelizmente, não consegui atuar nessa área. Fui para a área da educação. Certo. E aí fiz toda a parte pedagógica, porque essa parte pedagógica eu não tinha. Porque a minha parte era mais pesquisa, mais científica do que... Projetos ligados à ciência, né? Exatamente. E à biologia mesmo. E aí depois eu fui para o Rio Grande do Norte fazer o bacharelado. E aí voltei para cá e comecei a dar aula. Quantos anos? 33. Me aposentei faz um ano. Milhares de alunos, né? Milhares. Acho que nós vamos ter daqui a pouco vários comentários. Inclusive, pessoal, comentem. Façam pergunta para a Rosana, tá bom? Nós vamos responder essas perguntas no terceiro bloco. Aí, Rosana, essa vida escolar já concluída, tudo. Mas aí você tem essas coisas... Eu me lembro muito de você. Você tinha uma ligação com a praia, com o surf, né? Conta um pouquinho dessa sua ligação. Aí você vai me contar essa história da Lighting Boat, que é bem interessante, da Surf Center e tal. Vamos lá. Então, eu, desde pequena, indo com o meu pai também pescar. Então, contato com o mar sempre constante. E aí surgiu aquela planonda de madeira ainda, que se pegava jacaré, colocava na barriga. E, quando embicava, aquilo entrava na barriga, era uma dor. Vivia com a barriga roxa. Aquilo... Tinha até um negócio para segurar a madeira. Um buraquinho, né? É, segurava assim. Interessante. Aí veio a desopor. Aí eu me lembro que até minha mãe encapava com chita. Ou tinha que usar camiseta. Ou camiseta. Então, ela encapou com uma fazenda de chita. Isso mesmo. Eu não lembrava que o pessoal encapava. Você tem toda a razão. Encapava. A minha é encapada, né? Para não assar a barriga. E aí fui indo até que começou a aparecer os pranchões, as pranchas, né? E os primeiros aqui, o Pardal, o Boi... O Guaraci. O Guaraci. O pessoal começou a surfar e a gente ali, né? A molecada também queria aproveitar. E foi aí que começou o meu gosto pelo... Pelo esporte. Pelo esporte. Pelo surto. E você surfava? Você tinha prancha? Aí, primeiro, não. Assim, prancha não. A minha primeira prancha foi uma prancha de joelho. O Mani Bird. Aquela mais larga, né? É. Eu surfava de joelho, porque muito magra. Eu, deitada na prancha, os ossinhos da bacia, que ficavam todos... Tudo machucado, né? Tudo machucado. Horrível. E aí, depois, eu viajei. Foi quando eu vi pela primeira vez o Body Bird. Tá. Foi aí que eu me identifiquei total com o esporte. E a sua ligação, então, com o Xola, Lighting Boat, que foi uma marca importantíssima, né? Sim, porque eles tinham apartamento no edifício Marulho, ali perto do Maluf. E eu frequentava muito. Onde o seu Kinkas era zelador. Exatamente. Onde o seu Kinkas era zelador. Isso mesmo. E aí, eu conheci a irmã do Xola. A Aninha. Tá. Aí, conheci a irmã do Xola. Aí, acabamos conhecendo a família toda. Ficamos, assim, muito amigos. Comecei até a namorar o Madinho, né? O irmão do Xola. O irmão dele, é. E uma amizade maravilhosa. E meu pai permitiu que o Xola construísse a casa lá no morro. Porque não tinha praticamente espaço. Porque era pedra, morro. E ele foi valente de ter construído a fábrica lá. Tá. E aí, foi depois. Em 77, eu fui para o sul. A fábrica ainda continuou. Então, até hoje, né? Você fala que meu pai foi um surfista que nunca surfou. Porque ele ficava bem na entrada da fábrica para ver todo mundo, né? Então, todo mundo que passava. Para, um entra e sai da surfistada, né? Surfistada. Muito, muito legal. Muito. E o interessante que nós tínhamos... Meu pai tinha um papagaio na época. Que era da minha avó. Tá. Da Dona Dina. Da Dona Dina. O papagaio ficava em casa. O Eusépio. Era o nome do papagaio. E minha mãe sempre... Tchola, café tá pronto. Aí, o Tchola descia para tomar o café, né? E o papagaio aprendeu a falar. Só ali, só escutando. Aí, às vezes, o papagaio... Tchola, café tá pronto. Mas não tinha. O Tchola não tinha café nenhum. Ou então, o telefone. Porque o número do telefone da fábrica era o número do telefone da casa dos meus pais, onde eu morava. Tá. Né? Então, minha mãe atendia o telefone. Se era para o Tchola, ela chamava. Tchola, telefone. E o papagaio também. Tchola, telefone. Então, era Tchola que o café tá pronto e Tchola, telefone, né? Ótimo. O Tchola fez o caminho várias vezes sem... Várias vezes. Acabava tomando café. Muito exercício, né? Se não tinha, aparecia um cafezinho lá. E a minha ligação no surf até hoje. Não parei de surfar, mas hoje, logicamente, mudou, né? O tamanho da onda, a temperatura da água, né? Mas o esporte continua. Numa época, até fui profissional. Cheguei a ser a quarta melhor do Brasil. Ah, pô, super... Tava no top, pô. É, interessante. É, pena, pessoal, que nós conversamos e a Rosana pensou que a entrevista ia ficar mais focada na família dela, na parte antiga, nos antepassados. Mas, se vocês capricharem aí nos comentários, nas curtidas, no compartilhamento, eu tenho certeza que a Rosana vai ter que voltar aqui e ela vai trazer fotos dessas histórias que ela tá contando aqui, da Lighting Boat, da questão da praia, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, que ela viajou, viu? Viajou, né, Rosana? Nossa, viajei. Eu fiquei sete meses viajando pelo mundo. O único continente que eu não deu pra visitar foi África. Isso você, quando casou? Quando eu casei. Nós saímos de viagem. Aí, durante a lua de mel, eu engravidei e voltamos por causa da gravidez, porque depois de sete meses não pode mais viajar de avião. Isso. E nenhum país queria que eu tivesse o meu filho viajando. Interessante. É, uma regra da aviação, né? Porque a pessoa corre o risco também de... Não, e quando eu entrava em determinados países, eu tinha que assinar um documento que, olha o absurdo, que o filho não ia nascer lá. Eu falei, meu, e se resolver nascer? Não, não tem o que fazer. Mas, tudo bem, a gente assina, né? Vamos sem problema. E o interessante é que o Calani, meu filho, ele nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Ah, tá. E foi registrado em Tibau do Sul. Ele fala, mãe, você viajou o mundo inteiro, sabe? Poxa vida, por que você não me teve em outro lugar? Eu fui registrado em Tibau do Sul. Quem conhece Tibau do Sul? Olha, eu juro por Deus, eu nunca tinha ouvido falar. É, Tibau do Sul, ele fica ali um pouco antes do Judas perder as meias, porque as botas... Mas deve ser um lugar bonito, isso eu tenho certeza. Tibau do Sul fica a caminho da Praia da Pipa, que foi onde eu morei. Sim, sim. Entendeu? Então, por isso que ele foi registrado, porque na Pipa não tinha. Pode, ele nasceu em um lugar bonito, viu? Nasceu, viu? Ele é potiguar maravilhoso. E, Rosana, só para encerrar o teu bloco, porque nós avançamos um pouco mais no primeiro, tenho que agora dar uma economizada nesse segundo bloco. Eu sempre pergunto para as pessoas o que te faz ter um pouco de saudade desse tempo que você era moleca, meninota, 15, 16, 8 anos, um lugar que você frequentava, que você comia, algum restaurante, o que você lembra daquela memória afetiva? Olha, eu gostava muito do Clube da Orla. Nós éramos sócios do Clube da Orla. Então, temporada muito gostoso. Eu me lembro que uma vez abriu ali em frente ao caramba, a sorveteria ao caramba, ali na passagem do mar, mas era bem em frente ao caramba. Ela chamava Vip Dog. Ah, sim, sim. Era uma lanchonete. Gente, e era uma coisa cara. Então, quando se ganhava a mesada, a primeira coisa era ir lá para tomar um suco de uva e um cachorro quente. Olha o auge do final de semana, porque agora eu já não tinha muito o que fazer. Era o top. Aí vou na Vip Dog tomar um lanche hoje. Para quem quer se localizar, em frente a esse lugar que a Rosana está falando hoje, tem uma banca de jornais. É a Banca da Plage. Isso. Bem na esquininha ali da Anamija Fé com a Marechal de Odoro. Isso. Exatamente. Esse Vip depois, acho que um dos últimos donos foi o Cláudio do Karatê, não é? Ah, eu não lembro. Você lembra do Cláudio do Karatê? Não lembro, porque eu saí do Guarujá em 77, aí eu só retornei. Você lembra que ao lado tinha Demetrios? Sim, sim. Que era uma loja de doces. Sim, de doces. Era ótimo. Então, tinha uma tortinha de morango lá de Matal, não é? Delícia, uma delícia. E aí tinha caramba em frente que terminava de derrubar a pessoa. E tinha sorveteria. Ali tinham várias sorveterias, não é? Naquele pedacinho ali. Tinha o Nego, tinha a Paulista, tinha caramba. A do Nego era tão interessante que eu ia com meu pai ali, minha mãe tomar um sorvete, aí meu pai chegava, a sorveteria chega ali. Quero um sorvete de garopa. Todo mundo olhava. Ah, então me viu de tainha, por favor, porque os dois pescavam, não é? Então, aquela brincadeira, não é? Eles eram contemporâneos, não é? Sim. O Nego e o teu pai eram contemporâneos. Sim, sim, muitos amigos. Eu acho que o Nego, salvo engano, ele era de 29. O teu pai falou que era de 31, não é? Ah, não podemos esquecer de falar aqui, antes de fechar esse bloco. Você participou de concursos de beleza, que a Rosana, meu amigo, olha, não era fácil, não. Não, não é concurso de beleza, foi concurso de folclore. Tá. De folclore. Então, foi, eu cheguei, eu fui a rainha do folclore. Isso foi em 75. Foi no Clube da Orla, aqueles jantar dançante, chiquérrimo, era uma coisa maravilhosa. Era atração, né? Era atração. Era atração na cidade. E tradição também, né? Então, eram, assim, as principais escolas do Guarujá. Você com 16 anos, não sabe? 15 para 16, tá? 15, é, 15 para 16. Eu fui de Emanjá representando o litoral paulista. A Angélica foi de primavera. Pena que eu não trouxe as fotos, mas... Não, mas nós vamos fazer isso acontecer. A Lília Nascimento, de Baiana, a Adriana Ferreira, de Bandeirantes, e outras concorrentes que eu, assim, não tinha amizade, que eram de outras escolas, né? E, nossa, muito chique, foi uma festa maravilhosa. Inesquecível, né? Era muito legal. Muito legal. E o fotógrafo Bahia, né? Bahia, grande Bahia. Grande Bahia, foto ainda preta e branca, né? Foi difícil ainda, né? Fotos coloridas, mas é muito bacana. O cine, Guarujá, a matinê, né? Que eram dois filmes, então era outra diversão. Domingo, era o matinê. Com aquele intervalo, né? Entre um filme e outro tinha intervalo. E outro intervalo. O pessoal ou ia comprar as guloseimas. A pipoca do Moisés tinha as guloseimas das Matsumoto lá, né? Das duas japonesinhas, não lembra? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Porque elas trabalhavam até para o Dom Domênico no Hospital Santo Amaro. Uma delas era enfermeira, salvo engano. Estou tentando lembrar o nome dela, não está vindo. Não sei se é um nome bem pequenininho. Acho que é a Ana. Mas era ali, era bem gostoso, né? Aquele momento de domingo, né? E à noite, às vezes, meu pai, eu, meu pai e minha mãe, nós íamos assistir Bang Bang. Meu pai adorava Bang Bang. Isso à noite. E quando nós saímos, eu já estava cansada e meu pai colocava em cima dos ombros. E meu pai era alto, eu era pequeno. Nossa, eu me sentia a gigante, né? Andando de cavalinho. Gente, era assim. São coisas da minha infância muito gostosas. Os parquinhos de diversões que nós tínhamos na praia, que era montado na praia. As quermesses. As quermesses. Isso era uma delícia. Bem, Rosana, eu vou pedir licença para você. Nós vamos terminar esse segundo bloco. E, na volta, nós continuamos mais um pouquinho, tá? Que aí tem várias... E acho que acredito que tem muitos comentários aí. Algumas pessoas vão fazer perguntas para você. E aí você responde. E a gente conclui essa coisa das festas nas praias. É que as pessoas precisam saber que existia, assim, uma atividade bem interessante, social, né? Bastante. E de baixo custo e de muita diversão. E que ficaram na saudade, né? Ficou na sua memória, como ficou na minha e de muitas outras pessoas. Pessoal, então vamos a um pequeno intervalo. Não se esqueçam, compartilhem esse vídeo agora, esse link do Ao Vivo no Guarujá na Veia. E quem fizer isso estará concorrendo ao Festival de Sopas e Caldos do Restaurante Almari. Até daqui a pouquinho. Dois minutinhos, já, já. Apoio Cultural Livraria e The Books Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos. E para comprar, basta entrar no www.edbooks.net Deusa Modas Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping Rua Mário Viveiro 369, Centro. Rádio Litoral Paulista Contando Histórias com Henrique Dias Muito boa noite novamente, terceiro e último bloco dessa entrevista gostosa, deliciosa com a Rosana Marques. Pessoal, antes de continuarmos o papo com a Rosana, vou falar um pouquinho dos meus livros, tá? Fazer um jabazinho aqui. Esse aqui é o História do Guarujá, fase urbana, volume 1, 352 páginas, capa dura. Tem praticamente toda a história do Guarujá aqui, dos primeiros anos da Vila Balneária e da fase urbana da nossa querida cidade. Tenho aqui também 100 mais 10 anos de rivalidade. Tem toda a história do Brasil. Vai começar a Copa do Mundo em novembro, falta pouco. Para vocês saberem o que aconteceu, desde 1908 até 2018, são 110 anos de história. Brasil-Argentina, segundo o Celso Unzelte, um dos maiores escritores de livros de futebol do Brasil, esse aqui é o livro mais completo sobre essa rivalidade do Brasil e da Argentina no futebol. Esse aqui também, bem para o momento, politizando, contando bastante para a pessoa ter uma base sobre a política. É um livro bem fácil, é um livro de bolso, papel reciclável, feito para jovens, mas eu indico também para qualquer pessoa que queira saber um pouco mais de algumas armadilhas que existem na política, tanto do Brasil como do mundo, porque é uma questão de ideologias também. Mas aqui, num papo bem tranquilo, bem leve, sem nenhuma complicação, politizando. Tenho aqui também o Fidel com a dele e eu com a minha, um dos livros que eu mais tenho recebido críticas positivas. Conta bastante dos anos 1980, quando eu tive que ir para os Estados Unidos em busca de um tratamento médico. E aí eu deixo com vocês, aquelas pessoas que quiserem ter essa curiosidade de saber. É um livro que, normalmente, quem começa só para de ler. Porque várias pessoas falam isso. Olha, eu só consegui parar de ler assim que eu não conseguia parar de ler, na verdade. Demora sete a oito horas essa leitura e o pessoal fica preso nela. Tenho aqui também, esse é o meu primeiro livro, 100 Anos de Rivalidade. Eu ainda tenho só dez exemplares. Ele é igual ao outro livro que eu falei, só que esses são só 100 anos, 1908 a 2008. E, muito do que eu estou conversando aqui com a Rosana, nós temos aqui no Guarujazando, meu último livro, lançado agora em novembro passado. E eu falo muito dessas histórias que nós estamos contando aqui. E aqui tem mais coisas sobre a minha passagem aqui pelo Guarujá nos meus 60 anos. Por isso que é o meu Guarujazando. Eu fui Guarujazando nessas últimas seis décadas. Rosana, agora nós vamos voltar com você. Vamos mostrar mais uma foto aqui. Acho que nós temos o casal do seu José Marques com a sua avó, Dina. É isso? Isso, o casamento. Fala um pouquinho para a gente desse vestido. Eu achei muito interessante a modernidade. Eu achei o vestido de noiva da minha avó muito lindo. Fim dos anos 20. Vindo dos anos 20, um buquê enorme, assim, bem... Então, eu achei interessante porque era uma pessoa humilde, criada por uma família rica e teve um casamento maravilhoso. Dá para ver, eu não tenho todas as fotos, não tive, mas, por essa foto aí, dá para ver que foi um casamento muito bonito. Foi chique. Isso. O seu José Marques tinha uma certa condição econômica já, por ser comerciante. Sim. E, naquele tempo, uma pessoa que tinha um armazém como o dele, nas dimensões do armazém dele. E, praticamente, a rua principal da cidade do Guarujá é a 50 metros do Grande Hotel, não é? Sim, exatamente. Porque o fundo do Grande Hotel era ali na Mário Ribeiro, onde hoje tem o Caminho do Mar, com a Mário Ribeiro. Ele estava a 50 metros dos lugares mais chiques do Brasil na época. É verdade. Morava ali. E tem um outro documento bastante interessante, que é um documento que atesta a parte sanitária, porque, como o meu avô era imigrante... Você trouxe ele? Trouxe. Acho que eu, inclusive, tirei foto. Tem aí, Jailson, esse documento? Não é um de 1946? Não, que é atestado até pelo doutor Luiz Braia. Ah, sim, sim. Tem, sim, esse documento. Foi enviado. Então, a gente já vai colocar. É bem interessante. Então, você veja que o doutor Luiz sempre foi muito participativo aqui na cidade. Era um médico de família. Além de trabalhar nos órgãos específicos, ele visitava as famílias. E eu achei esse documento com a assinatura dele, eu achei, assim, bárbaro. É um documento histórico, né? Passa a ser histórico. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo ali em casa, quando eu estava doente. Então, e atestou o meu avô. Eu não sabia disso. Depois, e você está sendo responsável por isso, né? Porque aí eu fui procurar os documentos, as coisas. Mas, inclusive, a emoção disso tudo. Você dá de cara com essas coisas. Nossa, é. É muito prazeroso. Muito. Muito prazeroso. Rosana, vamos passar agora a bola um pouquinho. Jéssica, você tem alguma pergunta aí feita para a Rosana? Ou alguém que mandou um alô também? Eu tenho muitas perguntas aqui. A gente vai começar primeiro com os parabéns, tá? Você está com o microfone ligado? Era para a tapa. O Paulo Costa, ele mandou parabéns por essa iniciativa e nos ajudar a reviver as antigas famílias guarujaenses. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelo apoio de sempre. A Rosana Ea mandou um boa noite. Rosana Artilheiro, que trabalhou no fórum. Ah, sim. Um beijão, Rosana. Isabel Artilheiro mandou boa noite, Henrique e Rosana. Oi, dona Isabel. Um beijão para a senhora. Pode falar também. A Rosana Ea, novamente. Muito interessante saber de como era o Guarujá. Parabéns pela entrevista. Obrigado. Obrigada. Que legal. O Luiz Fernando Pereira. Boa noite. Chegando atrasado, mas em tempo. Não se preocupa, Luiz, porque amanhã nós vamos colocar na íntegra, no nosso canal do YouTube, Guarujá na Veia, no canal Histórias do Guarujá, no canal Henrique Dias e no canal Rádio Litoral Paulista. Rafa Barone, grande Henrique Dias. Hoje está um sucesso de listrado. Parabéns à querida professora pelas colocações e pela sua profissão. Valeu, Rafa Barone. Muito obrigado. Acho que o Rafa é um dos que está acompanhando todos os episódios e comentando. Sim, ele está sendo presente. Luiz Fernando Pereira, novamente. Parabéns pelo cenário. Podcast contando histórias. É isso aí. Obrigado, Luiz. A Odete Petroski, ela está dando a entrevista e mandou um beijo para a amiga dela. Ai, Odete linda. Te amo. Beijo linda. Olha, Odete, você está na minha lista. É, com certeza. Ela não pode. Rosana, convida ela, por favor, agora, ao vivo. Vai. Olha, Odete, você está convidada. Por favor, venha, porque é bárbaro dar continuidade a isso. Você é uma pessoa que marcou muito, você sabe disso, né? Uma grande amiga da minha mãe. Muita história para contar, né? Muita amiga da minha mãe. Sim, sim. Marco Antônio Ferrante. Rosane, saudades de você. Tempos bons com a Júlia e o Afonso. Ai, Marquinhos. Marquinhos, que legal. Olha, meu vizinho. Luiz Rude Santos, ele comentou. O rio Paranapanema é na divisa de São Paulo, Ourinho e São Paulo, versus Cambará, com o Paraná. Então, o Paranapanema, ele contorna o norte do Paraná e aí ele se junta com o Tietê, não é isso? E que tem a usina de Rosana, a hidrelétrica de Rosana. O Paranapanema, ele faz a divisa ali de Ourinhos com a Varé, né? A Varé, aliás, Ourinhos, Estado de São Paulo. E, no lado do Paraná, é Santa Cruz do Rio Pardo, uma coisa assim. É, agora eu esqueci, mas eu mais ou menos conheço a região. Não sei exatamente se o rio Paranapanema chega até Rosana, mas o Tietê, sim. Mas ele é afluente do Tietê. Vamos verificar e falamos depois. O Marco Antônio Ferrante, vizinho de infância, vivia na casa da Júlia. Pois seus avós, Vitor Orandi e Sentina, moravam na casa ao lado. Tempos bons, quantas saudades. Foi aí que começou a Lighting Bolt aí, depois que foi para a minha casa. É, a Rosana contou essa história para mim, contando história particular. Isso que o Marco está falando, para as pessoas se situarem, é na Leomil com a Brasil. Hoje ali existe um edifício, não tenho certeza se é o Crumaú, não tenho certeza. Mas é um prédio de esquininha ali, não é? É. A Rosana Ea, novamente, ela comentou. Que delícia lembrar disso tudo, não é mesmo, Rosana? Ai, se é, viu? Muito bom, emocionante. Ela também perguntou. Você desfilou no Clube da Orla? Sim. Foi quando eu ganhei o prêmio, o concurso de Rainha do Folclore. O Luiz Fernando Pereira. Muito bacana o bate-papo, Rosana, que você volte com as fotos. Ai, obrigada, voltarei sim. É só de surf e tal, mas tem fotos altas ondas, né, Rosana? A Manny Busson, ela comentou. Ela foi a rainha mais linda de Iemanjá. Ai, minha prima linda, amo, Manny. Manny, falei de você agora há pouco aqui no Particular. Sim, com certeza. A Soraya Vazquez, ela pediu para a Rosana voltar. Volte mais vezes, Rosana. A Soraya Vazquez. Ai, sim, legal, Soraya. E a Darcy, a amiga da Rosana, ela comentou pelo Facebook da Facial Anomaliz. Saudades, amiga. Aqui é a Darcy, adorando a sua história. Ai, grande colega. Trabalhamos juntos, fizemos coisas bárbaras. Um beijo, Darcy. E, por enquanto, é só. Podemos continuar. Então, vou agora, gente, fazer um breve spoiler do próximo evento do CEDOM. Vocês se lembram que, nos últimos episódios, eu fiquei pedindo para apoiarem o nosso documentário sobre o Guarujá na década de 1930. Graças a Deus, nós concluímos o número total de apoiadores que nós precisávamos. E já estamos com o vídeo pronto. E nós faremos uma Havan Premiere. Rosana, olha que legal. Eu conversei com o Jairo, que é um dos apoiadores. O Jairo do restaurante Tahiti. Sim. E dei a ideia para ele de fazermos uma Havan Premiere. Ao invés de eu lançar o vídeo nas plataformas, nós vamos mostrar primeiro para um público de convidados. Então, nós vamos fazer um evento fechado no Rudes, no Rudes Bar, ali pertinho da sua casa. Sim, o Rudes frequentei, frequentei direto. E estamos praticamente fechados com a seguinte... Como será esse evento? Nós vamos mostrar no telão esse documentário, que tem nove minutos. Mais uns dois ou três vídeos pequenos, de dois, três minutos. E vamos ali bater um papo, mais ou menos como esse que nós estamos fazendo com a Rosana aqui. E vai ter uns especiais da casa. Todo mundo já conhece o tradicional chopp do Rudes e o bolinho de carne. Então, vai ter uns descontos tipo chopp duplo, caipirinha dupla, o combo que vem pastel, bolinho e tal. 50% de desconto para quem fizer parte desse evento. Então, preparem-se. Você que gosta de curtir esse tipo de evento, o número será limitado. E será dia 1º de setembro, na próxima quinta-feira, dentro de oito dias. Então, esse é um pequeno spoiler que eu dei aí. Um grande abraço para o Jairo e para a Isis Cardoso, para a Maria Dias, chefe do Taiti também. E para o pessoal do Rudes Bar. E prestigiem o Sedon. O Sedon está trabalhando e estou lançando hoje, em primeira mão, aqui. Eu vou pedir para o Jailson colocar o cartaz. Na hora que estiver no ar, me avisa, por favor. Já está no ar. Olha, é o primeiro concurso literário. Primeiro concurso de literatura histórica. Infanto-juvenil de Guarujá. O Sedon quer, com isso, pessoal, estimular os nossos jovens. Porque é um concurso para duas categorias. 10 e 11 anos, 12 e 13 anos. Com esse concurso, nós queremos estimular. E ele tem o tema do concurso. É Conte a História da Sua Família em Guarujá. Então, o jovem estudante vai ter essa oportunidade de contar em que rua ele cresceu. Com quem ele se relacionava. O tipo de comércio que, às vezes, os pais trabalhavam. Ou o comércio que a família possuía. E, com isso, nós vamos ter, no futuro, pessoas mais engajadas com a nossa história. Mais conhecedores da nossa história. E, provavelmente, guerreiros que vão defender o Guarujá com unhas e dentes. Então, não vai só falar, eu amo o Guarujá da boca para fora. Vai falar, realmente, de fato, que ama a nossa cidade. Que ama a nossa história, a nossa origem. Pessoas que vão conhecer a história das suas famílias. Nós queremos estimular nesse sentido. Os primeiros colocados, o primeiro lugar, nas duas categorias, vai ganhar um tablet, um troféu e uma medalha de ouro. O segundo colocado, vai ganhar uma bicicleta e a medalha de prata. E o terceiro colocado, vai ganhar um skate e a medalha de bronze. Do quarto ao décimo lugar, a medalha de honra ao mérito. Então, fiquem sabendo que, em breve, já tem, quem quiser dar uma passada pelo grupo do Sedon no Facebook. Lá já tem o regulamento, tem as datas. A entrega dos trabalhos serão feitas a partir do dia 5 de outubro. Já tem as datas lá. Dá uma olhadinha. Passa por lá no grupo do Sedon. E nós vamos divulgar na imprensa, que nós já vamos... Esperamos enviar amanhã um release para todas as pessoas que trabalham com a imprensa aqui na nossa cidade. Bem, deixa eu ver se falta alguma coisa. Acho que não, né? Vamos voltar aqui com a Rosana. Rosana, conta um pouco mais para a gente sobre a sua passagem pela parte do surf. Que eu gosto, tenho uma especial atenção pela surf center. Você convivia com aquela galera da surf center? Sim, a surf center era um local de encontro. Então, principalmente à noite, o local de encontro era onde? Surf center. Então, ficávamos ali, batendo papo. Você poderia falar o nome da sua galera lá? Bom, eu ficava ali muito com a Nancy, com a Tuta, com a Ana, mais um pessoal de São Paulo e com poucas pessoas do Guarujá ali naquela... No caminho do mar, né? No caminho do mar, na surf center. O Shell, o famoso Shell. O preto. Tinha um também, um garoto de rua que eu gostava muito dele. Minha mãe gostava muito. Não de rua, mas ele era tipo um trombadinho, o Pelé. Ah, tá. Não sei se você chegou a... Lembro dele, lembro dele. É, ele era o meu guarda-costas. Minha mãe falou, toma conta da minha filha, entendeu? E era uma pessoa muito querida. E nós ficávamos ali, né? Biquíni. Eu comprava ali, porque eles tinham um biquíni, já era assim, mas ligado para o surf. Porque o surf aqui no Guarujá, na época, não se tinha. A cordinha era tripa de mico, era a vela para passar na prancha, entendeu? Não se tinha, porque o pessoal de São Paulo, claro, aquisição melhor e tudo, mas já conseguiu comprar coisas de fora, importadas, principalmente nos Estados Unidos. Era a época da Hang 10, né? Da Hang 10. Acho que foi uma das primeiras marcas. Sim, até hoje tem. Só que aqui no Brasil, parou, mas era a Hang 10, aquela revista, a Surfer. Então, se comprava, vinha o pessoal que ia para lá, trazia. O pessoal devorava essa revista, né? Nossa, porque era o auge, o must, o que tinha de surf, as novidades. Todas aquelas paisagens da lojinha eram sensacionais, né? A fachada que eles sempre pintavam com tijolinho, parecia que era janela e tinha a visão do cenário de uma praia com onda. Você lembra disso? Sim, era tanto na parte de fora da Surf Center como na parte de dentro também, que tinham as pinturas. Eu me lembro que tinha bastante diversidade dentro do possível da época, entendeu? Em termos de bermuda... Mas era on point, né? Era on point, exatamente. Era uma lojinha atrasada para caramba. Muito legal. Tanto que ficava todo mundo sentado ali, reunido ali. Então, ninguém tinha lá muito dinheiro também para ficar gastando num sitio. Era rodinha do bate-papo, né? O bate-papo, era gostoso. Não tinha celular. Então, a gente conversava, né? Brincava, né? Exato. Paquerava também, né? Tudo, tudo. Tudo, tudo. Aí chegava um ou outro de carro, que a maioria das pessoas não tinha um carro, né? Não tinha, não tinha um carro. Bicicleta, sim. E o interessante era assim que, naquela época, se sabia exatamente os surfistas que estavam na água. Primeiro, por causa do carro. Ah, sim. Então, você identificava pelo carro. Ah, fulano já chegou, fulano já está aqui, né? Porque era raro, porque surfista mesmo do Guarujá eram pouquíssimos que tinham na época. Não se tinha tanto surfista aqui, local. Vinha o pessoal de Santos também e mais o pessoal de São Paulo. Tinha São Pedro. Nós íamos para a Praia de São Pedro, que é a Praia Brava, né? Então, tínhamos um cartão, que aquilo tudo, na época, era de um dono. Então, nós íamos em São Paulo retirar autorização para poder entrar no sítio São Pedro, para poder surfar. E, quando ficava muito tempo sem ir, para chegar na praia, a gente tinha que levar facão para abrir trilha, a picada, para poder. E a quantidade de borrachudo... Nossa senhora! Então, tinha que fazer fogueira, senão o borrachudo carregava a gente, entendeu? Era, assim, muito gostoso. Então, íamos para São Pedro, deixávamos as frutas, assim, algumas frutas dentro da piscina para ficar geladinha. Geladinha, fresca, né? E, na volta, era uma delícia. Então, passávamos o dia em São Pedro, só nós, porque no surfista a quantidade era pouquíssima. E, para entrar nesse sítio, tinha que ter autorização. Se não me engano, era João Paulo Arruda, ele era um deputado na época, se não me engano. Então, tinha. E eu me lembro que o cartão das mulheres era rosa, dos homens azul, e ele mandava parabéns nos dias do aniversário, porque todo mundo era fichado em São Paulo, para saber quem ia, quem não ia. Então, foi, assim, uma época que, como minha mãe trabalhava no fórum, ela conseguia autorização no cassino para passar filme de surf. Olha só. Então, os filmes de surf vinham, traziam, o pessoal que ia viajar, traziam filme de surf, e eu pegava o lençol da minha mãe. Com lençol? Lençol, olha só. Lá no salão principal do cassino? Embaixo. Isso. Lá embaixo. Logo na entrada, acho que você entrava no cassino, acho que do lado direito, assim, tinha um salgão embaixo mesmo. Isso, isso. Nós pendurávamos uma corda, colocavamos o lençol ali, tudo no chão, cobravam e passavam. Os filmes de... De surf. De surf. Que não eram de cinema, eram mais, tipo, Super 8. Super 8, exatamente isso. E também nas garagens de algum apartamento, de um prédio, também tinha as sessões de cinema. Isso. Então, o surf aqui começou principalmente na década de 70. Foi o que eu lembro que eu comecei. E você viveu todo esse momento, não é? Sim, a fábrica, a Lighting Boat, aí veio para cá o Barry Canayapune, que é um surfista havaiano famoso da época, veio. Meu pai, inclusive, fez churrasco. Nossa, ele adorou o churrasco. O cara só pegou a parte boa do Guarujá também, não é? As praias estavam bem mais preservadas, não tinha tanto prédio. Aí veio o Mark Jacola também. O Mark Jacola ficou morando na sala de casa, porque não tinha onde ficar. E minha mãe, dando dura, né? Porque homem solteiro, morando sozinho, né? Outros costumes. Então, foi bastante interessante a convivência com outra pessoa de um outro país. Sim, sim. Como se fossem esses intercâmbios, né? Um intercâmbio bem diferente para a época, né? Porque a gente não tinha muita informação, né? Você lembra também, para a gente fechar esse assunto, e infelizmente vamos ter que fechar o nosso podcast, do Johnny Rice, né? Que marcou uma época também lá, fazendo pranchas no Tombo. Sim, sim. O Johnny Rice, eu não tive tanto contato. Porque a fábrica dele, não sei se era no Tombo. Era no Tombo, eu acho. Isso, no Tombo. Então, para eu ir para o Tombo, era... Vamos supor, era muito pitangueira. Os meus pais não deixavam quase que eu saía. Se deslocar, né? É. Então, eu não tive muito contato com o Johnny Rice. Eu tive mais mesmo o Tcholo, o Jacolo, mais aqui do centro de Pitangueiras. Então, beleza, Rosana. Infelizmente, vamos chegando ao final do nosso programa, do nosso podcast. E chegou o grande momento aí. A Jéssica vai passar para a gente. Quantas pessoas, Jéssica, compartilharam para que a Rosana escolha um número? Aí você vê quem foi aí pela ordem do compartilhamento. Por favor. É, nós tivemos um número muito grande hoje, tá? Tanto de comentário, quanto de visualizações. De compartilhamento, já foi um pouco abaixo. Nós tivemos apenas sete compartilhamentos. Então, está fácil de ganhar. Vamos ver quem vai ganhar. Eu peço que a Rosana escolha o número de um ao sete. Um ao sete. Sete. O sete foi do Edson Silva, tá? Parabéns, Edson. Você ganhou o nosso sorteio. Parabéns. Será que é o Edson Silva que eu conheço? É ele mesmo. Olha a coincidência. Caramba, Edson. Parabéns. 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 Vai tomar uma sopia, um caldinho. Vai adorar o Festival de Caldo lá do Almare. E vai poder levar a sua esposa, que está grávida, né? Ai, que legal. Então, normalmente, a Edson, esse convite é individual. Mas, no seu caso especial, eu vou fazê-lo duplo, tá bom? Você pode levar a sua esposa lá. E depois a gente vai enviar para você. Está grávida? Sim, sim. Na verdade, são três, na verdade. E eu te mando, pelo WhatsApp, o convite, tá bom? Que você acabou de ganhar a cortesia do Almare. Eu não sei se faltou alguma coisa. Já falamos da rifa, já falamos do nosso concurso literário. Falamos da van premier do nosso vídeo. Ah, para falar em van premier do vídeo, já estamos produzindo mais um vídeo histórico. Inclusive, vai aparecer o Armazém do Povo, da família da Rosana, nesse vídeo. Nós encontramos um material que falavam de... Esse material falava de 24 comércios no Guarujá, na década de 30. Então, nós fizemos um roteiro, é um tour de compras. Esse filme tem um roteiro que faz um tour de compras por todos esses comércios. Que legal. E hoje, nós conseguimos já a foto do Armazém do Povo, né? Então, a pessoa vai passar comprando nesses comércios e nós vamos identificá-los. Alguns ainda não conseguimos as fotos, mas a maioria já tem fotos. Então, se você é empresário e quer fazer o apoio deste vídeo, entre em contato conosco pelo telefone 996-264836, vou repetir, 996-264836, tá bom? É o WhatsApp. Você entra em contato, deixe lá seu recado e depois nós passamos para você as condições da proposta. Esse vídeo fica disponibilizado para sempre nas mídias sociais, nas plataformas e gera aquela propaganda muito ativa, assim, no sentido do positivo, né? Porque a relação com o resgate da história da nossa cidade, né? E tem a ver com a construção de um futuro também, porque quanto mais a gente valorizar o nosso passado, mais a gente consegue equilibrar as decisões do presente para saber quais são as melhores coisas que nós podemos fazer pela nossa cidade, tendo como espelho o passado. É isso aí, Rosana. Eu já vou encerrar a minha participação por aqui. Eu sempre deixo para vocês, convidados, as últimas palavras dos nossos programas. Então, para vocês, o meu muito obrigado e até a próxima semana. Fiquem com a despedida da Rosana agora. Eu agradeço, Henrique. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de fazer parte dessa história. Você está de parabéns. Você é uma pessoa brilhante. A capacidade que você tem de memorizar de, nossa, é assim, incrível. Eu que agradeço o convite. E obrigado a todos que participaram, que estão aqui. E vamos conseguir algo melhor, bem melhor para o Guarujá, através da história, né? Porque é através do passado que a gente também reflete, propaga um futuro. Então, isso é importante, porque a nossa cidade está se perdendo em termos de história. Não temos museu, não temos... As pessoas que chegam não sabem. E você, Henrique, está de parabéns por esse trabalho. Esse trabalho maravilhoso. Eu agradeço a você, de você estar resgatando e colocando a memória do Guarujá. Eterno, né? Porque isso é para a eternidade. Porque você vê a dificuldade de quantas coisas se perderam ao longo da história do Guarujá, né? Nas últimas décadas. Nas últimas décadas. Então, assim, pessoas que poderiam contar mais com detalhes já não estão aqui. Infelizmente. São praticamente os filhos, né? Os netos, né? Então, é... Fica... E você está conseguindo montar esse cara para a cabeça. Graças a vocês também. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Contando histórias com Henrique Dias AXR AXR Obrigado.